Um homem que estava pegando algumas mangas pertinho ali da BR-040, encontrou o corpo dentro de uma cisterna. A reportagem do nosso coletivo de notícias é em parceria com ele, Rafael Kozlovski, do Radar Lusiana Online, e eu quero ver agora na tela. Olá, falamos direto daqui do Solacente, às margens da BR-040, onde na tarde desta segunda-feira, a Polícia Militar recebeu a denúncia de uma localização de cadáver. E chegamos ao local, constatamos a veracidade do fato, vamos conversar com a Tenente Andréia Ramos. Tenente, infelizmente aí, esse corpo localizado nesta tarde. Isso, infelizmente localizado o corpo do sexo masculino, até o presente momento sem identificação, não apareceu nenhum familiar que pudesse dar, prestar alguma informação a respeito da qualificação dele. E a causa também provável aí dessa morte, nós também desconhecemos. Mas é engraçado que esse corpo está dentro de uma cisterna, essa cisterna vazia, né? Faz alguns dias já que está ali pelo estado do corpo. Pela condição que o corpo se encontra, já faz alguns dias, aproximadamente uns três dias pelo menos. Até o presente momento não foi informado, pelo menos não é do nosso conhecimento, que tenha sido registrado algum desaparecimento de pessoas do sexo masculino. Só resta agora a perícia do Instituto Médico Legal, que ainda não dá para saber a causa mortes desse corpo do sexo masculino. Basta agora só aguardar a perícia. Isso, agora aguardar aí o exame cadavérico para declinar aí a respeito da causa da morte. O Instituto Médico Legal acabou de remover esse corpo, está levando para o ML de Luzena para ser transferido para o ML de Formosa.